O Banco Central vai implantar uma série de medidas para facilitar a vida de importadores e exportadores brasileiros e incentivar a entrada de investimentos no país. A repórter Luana Karen explica pra gente. O Banco Central está trabalhando em medidas para modernizar o sistema financeiro nacional e assim simplificar e desburocratizar o acesso aos mercados financeiros. A instituição lançou agenda de trabalho com foco em inclusão, competitividade, transparência e educação financeira. Entre as medidas em análise estão mudanças nas operações de câmbio no Brasil. A legislação que hoje regula esse setor é em boa parte da primeira metade do século passado. Por isso, o Banco Central está preparando a minuta de um projeto de lei que deve facilitar as operações de troca de real por moeda estrangeira. A ideia é tornar o real uma moeda de referência e facilitar a abertura comercial e a entrada de investimentos estrangeiros no país. É uma confusão o nosso arcabouço legal que isso traz insegurança para todos os players do mercado. Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer é um movimento até de simplificação desse arcabouço legal, de dar maior transparência, maior concisão nessa lei. Segundo o presidente do Banco Central, no futuro, as alterações no câmbio podem permitir que brasileiros tenham contas com moeda estrangeira no Brasil e contas em real no exterior. Esse é um tema que tem que ser estudado, porque é sempre uma relação de reciprocidade. Nós vemos que existe uma grande vontade dos países vizinhos em ter conta em reais. Essa medida de câmbio de simplificação está ligada a outras medidas do governo. O nosso objetivo imediato não é que as pessoas tenham conto em dólar ou que a gente tenha conversabilidade plena. O nosso objetivo imediato, nós estamos tão longe disso, que o nosso primeiro objetivo é simplificar.